A melhor novidade do verão está no Litoral Plaza Shopping. É o mais novo cinema da Baixada Santista. Com seis salas e stadium, telas gigantes e confortáveis poltronas. É emoção em três dimensões no sistema 3D mais avançado do mundo. Venha curtir o que há de melhor em tecnologia no cinema. Litoral Plaza Shopping em Praia Grande. Agora com o mais avançado sistema 3D na Baixada Santista. Música